Amor, eu não consigo te esquecer, meu bem Eu te amei, eu me entreguei Você é o amor Tirar todo o branco, ouvir Vai Eu tanto preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver Viajar no tempo Quero teu carinho Pois estou sozinho E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer de volta que estou com você Deus e nosso paraíso Mas como eu queria ver você um dia Só nem vir pra mim Vem amor contigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Eu também preciso ter você comigo Poder te amar e me envolver Viajar no tempo Quero teu carinho Hoje estou sozinho Hoje estou sozinha E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer de volta que estou com você Vem amor contigo Vem nosso paraíso Almovi a ver você um dia Só nem vir pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Agora eu queria ter você um dia Só nem vir pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Segura, pera! Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Vem! Vai! Vem! Vem pra mim Pirata do brega, ouvir! Segura a palavra no desfile Vai! Vai! Não Eu posso negar que te amo demais Só Deus sabe a falta que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida A minha vida andou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu Não precisa dizer Eu fiz tudo errado Eu falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha O tesouro que eu tinha Em minha mão Quando a gente tem Um grano de amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida Todo mundo chora Quando alguém Que a gente ama Bave a porta Vai e mora Me deixa aqui Fica só lamentando Eu pirata do brega A minha rainha Me dá A minha rainha Pra fazer esse canção Com o meu amigo Patrícia Ribeiro Com você Eu não posso negar que te amo Eu não posso negar que te amo Eu não posso negar que te amo Quanto os meus sonhos Eu vou te ver O meu rei Eu não acreditava Em cada palavra Em você te amar Vai e morrer Se você me escurar O que tudo vai olhar Eu juro Eu juro Eu posso negar que te amo Eu posso negar que te amo E me sabe esquecer Quando a gente tem um grande amor Que não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Eu posso negar que te amo Eu não posso negar que te amo Eu não posso negar que te amo Eu não posso negar que te amo Qual a gente tem um grande amor Quero agradecer ao meu amigo Eduardo Pela canja Obrigado também Tudo isso é só Fiquem todos com Deus E até a dor Se Deus quiser Um abraço Seu homem vive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Pegou beira, uma brincadeira Quase levou o fim Andava a boca Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda Dos meus amigos Eu também sou Filho do divino Você menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado E não se deve morrer por lá Vou te ver Vem 텐데 Vem 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 Vem